Uma ação de combate ao desmanche e apreensão de veículos adulterados da Polícia Civil terminou com a prisão de um homem de 33 anos no Vale do Aço. Durante as investigações, foram encontrados dentro de uma retífica de motores, que o suspeito é o dono, 27 motores aparentemente adulterados. Aparentemente, porque a polícia é quem vai falar se é ou não, né? É a perícia que constata isso. Ainda no local, foram localizadas partes de um carro de passeio que estaria sendo desmanchado, né? O homem não demonstrou a origem lícita dos motores apreendidos, porque tem que confirmar com nota, né? Tem que mostrar, esse veio de lá, a nota tá aqui. Esse eu comprei no leilão, tá aqui o documento da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Sendo encaminhado, então, ao sistema prisional pelo crime de receptação. Então, é, aí a gente sabe, né, que furto e roubo de veículos tem muito a ver com receptação, né? Assim como furto simples, né? E roubo também, infelizmente.